Bom pessoal, nosso artigo dessa semana é esse aqui, que fala a respeito do uso de hidroxicloroquina e astromicida para tratar pacientes com coronavírus. Foi publicado aqui no dia 2 de julho, esses são os autores e essa é a revista. Por que eu não trouxe um estudo de hoje, dia 8? Porque eu não achei nenhum estudo relevante que poderia acrescentar aos estudos que eu estou trazendo aqui para vocês. Beleza? Então vamos ao artigo. Como ele ainda está no PreProof, o formato dele vai estar um pouco diferente. A gente vai olhar para os materiais e métodos e depois vai ter que descer, porque as tabelas e as figuras estão lá no final. Então aqui tem os autores, os highlights, depois quem quiser printar ou parar para ver. Aqui o resumo, ele vai entrar na introdução, falar o que está acontecendo, enfim. O que nos interessa aqui são os materiais e métodos. Vamos lá, isso é um estudo retrospectivo, comparativo. Foi feito nesse sistema de saúde aqui, contendo seis hospitais. E aí o estudo foi feito entre o período do dia 10 de março até o dia 2 de maio, no qual os pacientes foram incluídos. E para ser incluído aqui o paciente tinha que ser diagnosticado positivo para a COVID-19, feito pelo teste de PCR, com biomarcador de PCR. E aí foram quatro tipos de tratamento. Aqui, somente a hidroxicloroquina, somente a azitromicida, azitromicida com hidroxicloroquina, ou seja, esses dois combinados, e sem medicação. E aí vale ressaltar que a combinação dos medicamentos, ou seja, esse aqui que era a hidroxicloroquina com a azitromicida, foi feito para pacientes somente em casos graves aí do COVID-19, e que tinham um mínimo risco cardiovascular, tá certo? Então era aqueles pacientes que já estavam quase vendo a luz branca aí, tá? E aí vale ressaltar aqui só essa abreviação que a gente precisa dela lá para interpretar os resultados. Beleza? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, como ainda está no pré-proof, as tabelas estão lá no final junto com as figuras. E aí depois a gente volta para concluir o estudo. Então vamos lá. Aqui. Vamos lá. Quem não teve medicação, nenhuma dessas, né? Quem teve somente hidroxicloroquina, quem teve somente azitromicida e quem teve a combinação dos dois, hidroxicloroquina e azitromicina. E aqui é a mortalidade, é expressa em porcentagem. Então a gente consegue ver o seguinte. Dos três, quem tomou somente hidroxicloroquina teve uma menor mortalidade, né? 13% aqui, 22% e 20%. Agora olha só que interessante, só que com respeito, tá certo? Os pacientes que tomaram hidroxicloroquina com azitromicida tiveram a menor mortalidade quando comparado a somente quem tomou azitromicida. Só que, se lembram que eu falei lá nos materiais e métodos? Esse grupo aqui, ó, que já estava para lá. Caso grave. Que estava quase vendo a luz, a luz branca. Tá certo? E aí, quem não tomou medicação aqui, tá certo? 26% também foi abaixo. 13% e 20%. E aqui, ó, o LOS que eu falei para vocês, tá? Que eu até esqueci de marcar. 8, tá? Dias no hospital. 8, 5 e 10. E aqui, 5. Ou seja, quem não tomou nada, ficou em mais ou menos 5 dias no hospital. E quem tomou azitromicida aí, ficou mais ou menos também 5 dias no hospital. Tá certo? Vamos lá, o que mais? Aqui, o modelo de regressão de mortalidade. Somente hidroxicloroquina, azitromicida sozinha. E o que nos interessa aqui, hidroxicloroquina com azitromicida. A gente vê aqui a taxa e a gente vê aqui o quão significante foi isso, tá bom? É para predizer a mortalidade, tá certo? E como é que eu transformo isso de uma forma mais visual? Como é que eu interpreto isso? Cadê o gráficozinho? Aqui, a curva de Kaplan-Meier. Vermelho é quem não tomou medicação nenhuma. Azul é quem só tomou azitromicina. O preto é quem tomou azitromicina mais hidroxicloroquina. E o verde é quem tomou somente hidroxicloroquina. E o que esse gráfico mostra para a gente? No eixo X aqui, eu tenho dias após a admissão. E no eixo Y aqui, eu tenho a probabilidade de sobrevivência. Ou probabilidade de sobreviver. Então, eu consigo ver que quem não tomou nenhuma medicação, teve a menor probabilidade de sobreviver. Agora, quem tomou somente hidroxicloroquina, teve a maior probabilidade de sobreviver. Aqui, 85. E aqui de baixo, eu vou arredondar. Vamos pôr aí 70. E, olha só. Quem tomou os dois, teve uma maior probabilidade de sobreviver. Em comparação a quem tomou somente azitromicina. E vale ressaltar que, mais uma vez, quem tomou os dois, era a galera que já estava para lá, vendo a luz branca. Tá certo? O que mais? O que mais? E tem a outra curva de Kaplan-Meier aqui, que mostra somente hidroxicloroquina. Se tomou ou se não tomou, a mesma coisa. Dias após a admissão e probabilidade de sobreviver. Quem tomou, teve maior probabilidade de sobreviver. Beleza? Agora, vamos concluir isso e interpretar esses resultados que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Conclusão. Aqui. Vale lembrar que esse é um estudo observacional. Tá certo? E esses resultados, você que está vendo aí, ou você que for comentar com outra pessoa, tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque isso foi feito dentro de um contexto. Isso foi feito dentro do hospital. Tá certo? Agora, se a pessoa está em casa, sentiu um sintoma, ou foi diagnosticada e foi mandada para casa, cara, não faça isso. Não tome nenhuma dessas medicações. Procure um médico. Enfim. Automedicação nunca, tá bom? Você pode ter grandes problemas com relação a isso. Lembrando, esse estudo foi feito dentro do hospital. Tá bom? Essa observação, melhor dizendo. E eles colocam aqui ainda que esse estudo precisa ser ainda confirmado por ensaios clínicos controlados e randomizados. Tá certo? Que é o supra-sumo que a gente tem. E aí, deixa eu voltar lá para a capa para a gente poder concluir isso. Então, seguinte. Esse foi um estudo observacional. Isso foi feito dentro do hospital. Tá certo? Supervisionado por uma equipe multidisciplinar. Então, tinha enfermeiro, tinha médico, tinha fisioterapeuta, tinha um monte de gente lá. Tá? Isso não quer dizer que você aí na sua casa tem que tomar se você sentir qualquer sintoma ou se for diagnosticado e mandarem você voltar para casa. Tá certo? Muito cuidado com isso. E essa não é minha posição. Eu estou só mostrando para vocês o que um estudo publicado nesse jornal por esses autores achou. Beleza? Valeu!